A Secretaria de Saúde do município aplicou a segunda dose da vacina nos alunos da APAI com 18 anos ou mais. A imunização foi na sede da instituição e quem traz informações completíssimas aqui no TVC agora é a nossa querida Day Oliveira. Mais de 200 alunos aqui da APAI de Três Lagoas recebem a segunda dose da fabricante AstraZeneca garantindo a imunização contra a Covid-19. Assim, quando as aulas presenciais retornarem, não haverá tanta preocupação em relação à disseminação do vírus aqui na instituição. Lembrando que há necessidade ainda de seguir com os protocolos de biossegurança. Nós estamos muito felizes por estar conquistando mais essa graça aqui para a instituição. A segunda dose é muito importante para os nossos alunos, porque assim que houver já uma data prevista para o retorno das aulas, nós já teremos aí uma grande quantidade de pessoas vacinadas na nossa instituição. A coordenadora fala sobre a possibilidade das aulas retornarem no mês de agosto. Está em análise a probabilidade de voltar no dia 2 de agosto, porém, ainda não é certo. Então, é uma informação que os governantes estão estudando, o pessoal da saúde. E nós estamos aguardando também essa posição deles para a gente poder começar a agir aqui na nossa instituição também. Geraldo, que recebeu as duas doses, já está pronto para quando as atividades presenciais retornarem. E está feliz e mais seguro com a imunização contra o vírus. Feliz? Estou feliz agora. Aham, agora sim. Com certeza agora eu estou protegido. O senhor veio dar o apoio aqui ao Geraldo para receber essa segunda dose. Isso, isso. Vim porque ele fica sozinho, né? E a minha cunhada que dá assistência para ele. Aí ela está trabalhando para lá. Qual a importância dessa celeridade, essa vacinação? É muito importante. Se todo mundo soubesse a importância que tem, eu teria todo mundo vacinado. Mas, infelizmente, ainda tem uns que não têm o conhecimento, né? Então, fica muito difícil. Mas, graças a Deus, eu já tomei e ele já tomou a minha esposa. Então, está muito bom. Dona Maria acompanhou Ana Paula e Maria Lúcia para receberem a segunda dose e garantir a imunização contra o novo coronavírus. Ela sabe o quanto a vacina é importante, pois ela já sofreu perdas de entes queridos em razão da doença. Porque eu já perdi muita gente na minha família, né? Com 15 dias eu perdi minha prima, né? Agora meu marido já tomou também a dose completa. Hoje também eu já quero tomar a segunda dose. Meu filho também, né? E a gente tem que ficar prevenido e para todo mundo, né? A gente precisa, né? Principalmente para a gente, né? E a gente tem que ficar prevenido e para todo mundo.